Esse é o segundo bazar que a gente faz aqui no espaço, o primeiro foi junto com o campeonato de fliperama, de Street Fighter, então a ideia inicial é isso de convivência, de amigos e agregados virem aqui e frequentar o espaço e com o bazar a gente quer ter obras e trabalhos acessíveis. Tem muita variedade de trabalho, tem desenho, tem pintura, tem várias técnicas, então tem acrílica, aquarela, tem foto, tem trabalhos mais tridimensionais. Se você parar para pensar na diversidade, todas as pessoas estão envolvidas no bazar, a diversidade dos trabalhos é só uma consequência da diversidade das pessoas que estão envolvidas. Eu acho que a cena de arte agora em São Paulo está acontecendo uma revolução e uma abundância muito expressiva, então cada vez mais pessoas do meio mesmo, que são artistas ou que movimentam isso, estão se unindo para fazer exposições coletivas e fazer algo acessível, principalmente agora no fim de ano. Então não faz muito sentido um amigo meu ir numa galeria de uma pessoa que ele nem conhece comprar um trabalho meu a um preço extremamente caro, porque tem as porcentagens e taxas, enfim. Então, hoje em dia, as pessoas vêm buscar esse tipo de acessibilidade ao trabalho. Tirando tudo que gera também por trás, tirando a gente vender ou não o trabalho, a gente está fazendo uma coisa que, pensa só, vai ser um encontro de amigos, entendeu? Vai ser uma coisa que vai trazer uma galera que se gosta junto, depois com o que não vende a gente troca, sabe? Então, vira uma coisa que é um intercâmbio cultural também, além de ser uma parada que a gente está tentando vender para pagar as contas, a gente também está proporcionando um lugar para poder fazer essa troca. É sem contar, acho também que as pessoas que vêm aqui, elas acabam conhecendo o ambiente de trabalho do artista, vai ter um som legal, vai ter uma comida legal, bebida a preço justo, conhecer o artista mesmo aqui, sabe? O legal também do evento é que tem uma variedade de trabalhos de artistas, é que tem gente que nunca expôs, por exemplo, só que já faz grafite há quase 20 anos e tem gente que já fez, viajou o mundo em turnê com preços de, sabe, 5 dígitos e está aqui com a gente, que é uma forma de ficar todo mundo igual, sabe? Então, não importa o tamanho, não importa a cor, a dimensão, técnica, todo mundo é igual. Mesmo valor, mesmo valor, mesmo valor, vamos montar todo mundo no, no mesmo frigideira, assim. Então, o evento aqui vai ser no domingo, aqui é o Altivistas, Rua do Glicério, 707. Começa das 11 da manhã até 8 da noite.